Salve seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Wee! E hoje pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de jogo diferente, é isso mesmo, mais jogo diferente E hoje estamos aqui com o Sensimi, como vocês podem ver, esse bicho amarelo do capiroto que eu já vi, ele é bem mal educado Então vamos começar a conversar com ele, na verdade não é um jogo isso É uma conversa que eu vou ter com esse cara, porque ele desafora todo mundo, mas eu não, quer ver? Oi, ou, você tá maconhado? Ó gente, se você for menor de 16 anos não assista esse vídeo, tá? Porque é complicado o que eles falam, é complicado o que eles falam, é pesado Você tá maconhado? O que é isso? Parece um porno, uma porno Por que? Ah, porque eu escrevi errado Por que? Tá me dando um diacermão gente, ó, vocês tão vendo? Não, mas calma, relaxa Sensimi Não mexe comigo Era só pra te testar O que? Testando E... Aí gente, ele só retruca eu Não, pera O que você acha da Legião Feroz? Menina linda E é toda do Kelvin Eu não perguntei nada do Kelvin Eu vou perguntar de novo O que acha da LF? Uma imita do caralho Que não tem estilo próprio Que se faz merda na cara de cavalo O que é? Ele é meio louco, gente Acho que ele tá com um distúrbio mental Sensimi é meio maluco dessa ideia Tá, vamos pular pra outra coisa Porque ele tá meio louco isso aqui Qual youtuber mais feroz? JP joga Hã? Quem que é esse? É esse O cara fala oi pra mim Gente, ele é problemático esse bicho Oi Puto É você E agora? O que eu falo? Ele aceitou isso Ele aceitou É... Você tá feliz hoje? Nossa, Sensimi Você é muito feroz, ó Falou que tá feliz porque tem eu Mas eu não sou seu Desculpa, Sensimi Mas... Não sou seu Sou da LF Então você é uma Mas eu sou homem Arrum... Nossa Nossa Fiquei chocado agora Não vou falar tudo isso não Porque é muito palavrão Não Eu só vim ter Encher O saco Ah Mas eu já amo mais que tudo Tudo a ver Eu sei Eu sei Eu sei Eu entendi Nem a pau Tá maluco Ué... Respeita minha mãe Rapaz Mas sobre isso Ela é uma pessoa Super legal Qualquer um Menos o Gabriel Campos É... Porque o Gabriel Campos É um cara muito legal Nem conheço Campos É... Deixa eu ver Uma coisa legal É... Bonito Vou perguntar pra ele Mó viadão Ha 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 Tenso né Deixa eu ver Complicado Olha eu e o Censinho Tá virando amigo Já tamo virando amigo Tamo falando mal dos outros Porque os amigos Falam mal dos outros Não falam Deixa eu ver Aqui eu posso Perguntar pra ele agora E aí Você Gosta De estudar? Não Ué... Mas você é homem Ou mulher? Não entendo O que esse cara Fala gente Ele fala a cada hora Uma coisa Assim não dá Você É Homem Ou Mulher WTF Você tem Pipi Ou Vagina Eita Pega Tá brabo Bicho Calma Eita Pega Desculpa Não queria que O mundo fosse assim Não Aí ó Ele magoou Eu Ela magoou Eu Ela Porque ele disse Que é mulher Ela disse Que é Ela É o Censinho E a mulher Então Ela tá triste Tudo bem Ah Tá falando Tá traindo eu Aqui ó Já que é Assim Eu vou Embora WTF Mas você é mulher Você é bissexual O que você é? Ah Vou Embora Tchau Seu Só Mas você É mulher Tem que perguntar Antes né Nossa Foi alguém Que fez sacanagem Colocou o nome De uma menina Ah não Não Posso Tô em relacionamento Sério Com minha Galinha Sim Ah então é isso Tchau Tchau Eu sou Sua mulher Então é isso Gente Hoje é Converso Com o Censinho Beleza Deixa o seu Like Se você Gostou Valeu Falou E Fui Tchau